O Futebol Nós conseguimos atingir o nosso objetivo Que era fazer o gol logo no início do jogo Sabíamos que eles iam se abrir É sempre difícil quando você toma o gol no início do jogo A equipe acaba deixando espaço É isso que foi o que aconteceu Com duas ou três oportunidades Nós conseguimos Parabéns aos meus jogadores pela luta Nós sabemos Que estamos ainda abaixo do que eles podem render Mas eles estão sendo muito corajosos Muito esperados E do dia a dia temos trabalhado muito forte Então acho que a nossa primeira A nossa primeira meta foi atingida Terminando essa primeira fase Entre os quatro primeiros colocados E parabenizar a nossa torcida Que vem de longe Para apoiar aqui Cada dia que passa a gente fica mais feliz De ver a torcida do apoio O que motiva mais a gente a trabalhar É... Que o que motiva mais a gente a trabalhar É... O campo não tava em condições muito boas Mas os dois aqui, a gente não pode ficar toda hora jogando a poupa no campo, na bola. Acho que o jogador tem que estar pronto para jogar e não vai ficar assim. E eu acho que é isso. Com relação à leitura do jogo. Não foi só eu que fiz a leitura, mas os jogadores também. E essa última semana, nós colocamos bastante esse ponto importante que ele falou. Acho que nós temos jogadores também no grupo que podem... Claro, o mais importante, eu não vim aqui para introduzir o futebol brasileiro. Eu respeito muito a cultura dos lugares que nós trabalhamos. O futebol hoje se tornou global. Não tem mistério para ninguém, ninguém consegue esconder mais nada. Isso, você tem que trabalhar de acordo com os jogadores que você tem. É isso que a gente está fazendo. Com o longo do tempo, nós vamos tentando introduzir uma filosofia de jogo. E jogar para que eles fiquem adaptados. E eu estou entendendo melhor a cultura do Agadir. E eu estou entendendo melhor a cultura do Agadir. E a medida que a gente vai conhecendo, a gente vai tentando introduzir algumas coisas. Enquanto o tempo isso é habitual, e se você não vai ter um momento que você não vai ter. Obrigado. 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 Obrigado.